Dar a movimentação de cargueiro que se aproxima, sentido evangelista de Sousa. Partida autorizada somente ao sinal verde. Siga as velocidades no ATC. As demais orientações serão passadas por uma. Boa viagem. Siga as velocidades no ATC. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Composição, acione o hábito nas passagens de nível e se houver pessoas próximas da via, mantenha a segurança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Atenção. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL